Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o mercado brasileiro. O Graduate Certificate Supply Chain e Logística é uma pós-graduação de um ano, voltada para a área de Logística e Supply Chain, áreas em alta demanda não somente no Canadá, mas globalmente pelo mundo, onde esse tipo de profissional vai poder exercer todas as profissões e carreiras ao redor da área de Logística, de Transportes, de Supply Chain, de Divisão, Startups, Gestão de Negócios, Gestão de Logística e seu entorno. Com bolsa de estudos para alunos de América Latina de 1.500 dólares por semestre, ou seja, esse é um programa que tem elegibilidade de uma bolsa de estudos de 3.000 dólares. Os pré-requisitos para você estudar o Graduate Certificate é que o aluno já tenha um bacharel no seu país de origem, que ele atinja o nível de inglês, seja através de um teste de proficiência oficial, como o IELTS, Cambridge, TOEFL, PTE, aceitamos o Duolingo também e temos o nosso próprio teste de inglês. Todos os programas do Fleming College Toronto, por ser uma instituição pública, privada, ela dá elegibilidade ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que ele vistou aberto de trabalho depois que o aluno se gradua, para permanecer no Canadá trabalhando. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da On Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar seu planejamento para o Canadá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto